E é hora do esporte agora! E hoje é noite de tigre. O Criciúma tem um desafio no interior de São Paulo contra um adversário em crise. Depois de dois jogos no Majestoso, o Criciúma vai encarar hoje o primeiro desafio fora de casa. Às nove da noite, o tigre enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Enquanto o tricolor quer manter a invencibilidade e seguir somando pontos na Série B, o Bugri vai a campo pressionado por estar na lanterna da competição. E com a maratona de jogos que vem pela frente, o comandante Carvoeiro não descarta algumas mudanças. Algumas mudanças podem ocorrer ou não. A gente tem testado, até porque o treinamento serve também para isso. Para a gente testar e reavaliar, até por conta que agora a gente pega uma sequência de jogos. E nessa sequência de jogos, tem atletas que eles não vão suportar três jogos seguidos. Então é fato que isso deva ocorrer alguma substituição. Então estamos avaliando até perante aquilo que é a equipe também do Guarani. Como você disse, a gente, claro, já estudou o time do Guarani, conhecemos bem a característica. É uma equipe que, nesse momento, não justifica essa parte da tabela que está. Porque jogou para não estar nessa parte da tabela, mas não venceu. Em apenas três jogos, o Guarani já vive uma crise. Com um só ponto conquistado, o técnico Daniel Paulista corre até risco de demissão. E por isso mesmo, Tenkart sabe que o Bugri vai com tudo para cima do Tigre. Há dúvida que o início do jogo, principalmente os primeiros 15 minutos, 20 minutos do jogo, haverá uma mobilização de vestiário, a semana de trabalho do Guarani, porque ele teve um pouco mais de dias para trabalhar do que a gente. Então tem uma mobilização geral para superar o Cristiúma e o Guarani tentar os primeiros três pontos. Cabe ao Cristiúma ter atitude, ter comportamento para não deixar isso acontecer, ter enfrentamento, ter poder de fogo para enfrentar isso e até superar. Então o objetivo nosso, com certeza, é pontuar aqui e a gente tem que ter esse enfrentamento. Mas será realmente um jogo extremamente difícil por esse componente. O Guarani está pressionado e precisa buscar a vitória. Com um jogo a menos, o Cristiúma ocupa a oitava posição com quatro pontos. E com o objetivo de seguir somando, até mesmo o empate já é pensado como um bom resultado. Claro, não há dúvida. Eu digo o seguinte, a gente reclama ou lamenta, não digo nem reclama, a gente lamenta até os dois pontos perdidos em casa diante do esporte, porque nós tínhamos a vitória na nossa mão, o time tinha um comportamento até seguro e daqui a pouco deixamos tomar um gol bobo, até pressionamos para não conseguir chegar à vitória. Mas empatamos, somamos. Entende? Então quer dizer, agora você vem jogar contra o Guarani, o objetivo sempre é vencer. Não deu, somamos. Então você já vai para cinco pontos. Você volta para um jogo em casa que você ganha, você já salta para oito. Então somar pontos é importante.